Hoje nós vamos aprender mais uma dica que vai trazer muita economia para você aí na sua casa. Eu vou estar adicionando 200 ml de água. Água à temperatura ambiente. Nessa receitinha aqui a gente não vai utilizar gás. Não vai precisar gastar gás aí na sua casa, tá? Aqui agora nós vamos adicionar duas colheres de café. Olha, eu estou utilizando essa marca de café aqui, mas você pode utilizar qualquer marca de café que você tiver aí na sua casa. Então eu estou utilizando aqui uma colher de sopa, né? Vou colocar duas colheres de café. Inclusive, se você quiser, você pode fazer o aproveitamento daquele café que você já tiver coado também. A dica é a gente dissolver bastante aqui, né? Umedecer aqui todo o café. Ah, e se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma dica. Então aqui, ó, está praticamente todo misturado. Ele tem que ficar dessa forma aqui, ó, que eu estou mostrando para você. Acabar de dissolver esses últimos grãozinhos aqui, ó. Tem que ficar dessa forma aqui, ó, que eu estou mostrando para você. Perfeito. Depois, o que você vai precisar? Você vai precisar de um recipiente de vidro. Eu estou utilizando esse aqui, mas você pode estar utilizando o recipiente no formato que você tiver aí na sua casa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né, essa solução. Eu vou despejar ela aqui dentro, tá? Derramou aqui um pouquinho, mas não tem problema não, tá? Então aqui para dar sequência à nossa receitinha, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou adicionar mais um pouquinho de óleo, tá vendo? Dessa forma aqui. E aquele outro óleo que ficou reagindo, aqui com o café, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai adicionar ele aqui também, tá? Ah, e se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários. Eu quero, vamos saber que você gosta aqui desse tipo de assunto e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. Perfeito? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Só você dar uma saculejadinha. E aí a gente vai completar com mais um pouquinho de óleo. Ok? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Depois que ele ficar dessa forma aqui, a gente vai deixar ele reagindo aqui em torno de um minutinho, um minutinho e meio, tá? Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Deixar um minuto, um minutinho e meio. E aqui agora nós vamos precisar de uma tampinha. Pode ser tampa de refrigerante, pode ser tampa de cerveja, a tampa que você tiver aí com mais facilidade. Para agilizar, eu fiz um furo aqui na tampinha com um preguinho, tá vendo? Dessa forma aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho aí de barbante. Esse barbante aqui tem mais ou menos uns dois dedos, né? De comprimento. Você vai dobrar ele. Dessa forma aqui, ó. E a gente vai transpassar ele aqui dentro, ó. Juntar mais as pontas aqui. A gente vai transpassar ele aqui dentro, ó. Aí já vai comentando aqui para mim de onde que você está assistindo o vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa. Que eu vou adorar saber em qual cidade você está me assistindo aqui, para eu saber até onde está acontecendo o alcance aqui dos vídeos do canal do Cantinho de Casa. E a gente vai mergulhar exatamente dessa forma aqui, ó. Vai ficar como se fosse uma vela, tá vendo? Parecido com uma vela. Tá vendo aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Então eu vou deixar ele aqui, quietinho. E agora o que a gente vai precisar fazer? Eu vou pegar, pessoal, aqui agora. E vou utilizar um fóssil, tá? Primeiro eu vou só pegar aqui, ó. Um pouquinho de óleo no dedinho. E passar aqui, ó. Pessoal. O que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo aqui, pessoal, um repelente. Agora a gente está na época deles, né? Então a gente está começando a assombrar, principalmente aquele borrachudo. Que quando pica a gente, pode dar até hematoma. A gente está fazendo esse repelente aí, ó. Para afastar os pernilongos, mosquitos. Vários outros insetos que podem estar te incomodando aí. Principalmente nessa época aqui agora. Isso aqui vai ser um excelente repelente. Ok? Além de trazer também, pessoal, um toque decorativo aí para a sua casa. Eu vou fechar aqui a cortina aqui agora. Para a gente poder ver aqui, ó. Em detalhes, tá? Então eu vou fechar aqui a cortina aqui agora. Vai ficar mais escuro. Para vocês conferirem em detalhes. E aqui eu não sei se vai dar para vocês observarem. Fica muito bonito. Vai ficar em camadas. Olha só que maravilha. Fica em camadas aqui. O café. O cheirinho do café com óleo. E vai exalar essa fragrância aí. Que vai espantar todo o pernilongo. Todo mosquito. Que tiver aí na sua casa. E vários outros insetos também vão ser repelidos por esse cheiro, né? Por esse odor. Além de perfumar a sua casa. De repente até decorar a sua casa. Vai também proteger ela. Principalmente nessa época aí de pernilongos, moscas, mosquitos. Vai deixar um cheirinho bem agradável aí na sua casa. Eu acabei de abrir a cortina aqui. Vou colocar na luz. Para vocês conseguirem ver as camadas. Está bem lindo, tá, pessoal? As camadas aqui. A partir do momento que for consumindo aqui. O óleo você pode ir renovando. Tirando a tampinha. E completando com óleo. Que você vai ter repelente por muito tempo na sua casa. E gastando muito pouco. Agora vai dar para mostrar as camadas que eu falei. Está vendo? Olha que lindo. Aqui agora essa luz aqui está bem melhor. É claro que se você está aqui comigo até agora. Já deixa o like. Compartilha com o máximo possível de pessoas. E comenta aqui para mim o que você achou dessa dica aqui. Pois realmente está funcionando bastante. Em casa estava lotado de pernilongos. Depois que eu fiz. Desapareceu todos os pernilongos aqui. Então espero que vocês tenham gostado aí. Aquele abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.